Música Carros revirados e trilhos sobre os homens em meio aos blocos de construção. Ao lado, meu filho movia o tórax levemente. Tomei-o nos braços, beijei-o, orei ao seu ouvido. E puxei a cobertinha do Spider-Man até o queixo. Comecei então o último trabalho do dia, limpar a bagunça do quarto de brinquedos.